Você é o produto da sua mente. O que é a mente? A mente é o cérebro criando conexões, criando redes. Ou seja, a mente é o cérebro em ação. Só que esse cérebro em ação, ele precisou ser estimulado em algum momento. Então, o que é que acontece? Você, na verdade, todos nós somos frutos daquilo que nós criamos em momentos passados e dos estímulos que nós estamos recebendo. Então, se você quer transformar a mente, você tem que exercitar como se fosse numa academia de ginástica no intuito de criar novas conexões. Essas novas conexões são exatamente os arquivos de memória. Esses arquivos de memória, para que eles se fortaleçam, que eles se robusteçam e se transformem em hábitos, você precisa de repetir essa passagem por esses arquivos de forma que você, dessa maneira, você pode transformar hábitos negativos em hábitos positivos e você pode estruturar novos hábitos. A vida é um eterno aprendizado, uma eterna criação de algo novo e melhor para cada um.